Agora para tudo e veja como terminou este casamento. Se não é um sinal de Deus, eu não sei o que é. Casamento na beira da praia, cenário lindo, só que... Ó, a onda veio e... Levou todo mundo, ó, ó. Olha as cadeiras, ó. Tudo preparado pra cerimônia. Derrubou foi tudo, gente. Que desespero. Ondas gigantes atingiram o local do evento, deixando noivos, convidados, todo mundo molhado. Amanda Campos, será que isso aí não era um recado? Foi Deus falando, ó, hashtag, fica a dica. Bom dia pra você. Cenas de dor e sofrimento pra uma pessoa que não sabe nadar, que morre de medo de mar aberto. Dardison, muito bom dia pra você e pra todo mundo que tá aqui com a gente no Primeiro Impacto. Gente, quando eu vi esse vídeo, realmente me deu até uma aflição, porque eu, inclusive, sonho, tenho pesadelos com essa cena. Uma onda gigante no marzão azul, de repente, acaba tirando os convidados deste local, que é um palácio bastante conhecido ali no Havaí, na região dos Estados Unidos. Dardison, mais uma vez a gente mostra o momento em que a onda gigante afeta este local, onde estava rolando a festa depois da cerimônia de casamento. No céu aberto, uma ilha paradisíaca. E o Havaí é bastante conhecido pelos torneios de surf mundiais. Alguns dos grandes prêmios deste esporte são realizados ali, nesse local. E duas ondas, pelo menos seguidas, atingiram, então, o local onde estava rolando essa cerimônia, a festa depois da cerimônia de casamento. Por incrível que pareça, ninguém ficou ferido, foi só um susto, tá todo mundo rindo. Mas, na vida, eu sou uma convidada ali de amarelo que saiu correndo, não molhou nem os pezinhos quando a onda atingiu o local, viu, Dardison?